Fala galera, beleza? Parte 4 tá aí agora Vamos ver se ficou tão bom Continuar essa saga aí Vamos ver se o Adama Pierce Consegue sair dessa enrascada que ele se meteu Ajudando as pessoas É muito bacana Mas enfim Tomar com o dedo tudo sempre preso Pra gente né, que já que estamos jogando Vamos sem mais delongas Indica uma parte 4 Não deixem de dar aquele like Compartilhar Comente aí qualquer coisa Pra ver como é que é o feedback De vocês, beleza? Valeu Acho que tá perto Você procurando umas caixinhas pequenas Pequenas? Não é uma caixona É como dizem por aí Tamanho de urânio empobrecido não é documento O que é empobrecido? Falando nisso Melhor você usar um drone de entregas pra mover a carga Caso não esteja tão empobrecido assim Sabe? Eu peguei um dispositivo que talvez possa servir pra isso Como preferir Estacionei uma van aí perto com um revestimento interno de chumbo Vai por mim É melhor você usá-la Bom Durante o modo aéreo Acople um drone Durante o modo aéreo Acople o multidrone em um pacote para levantá-lo Ah esse multidrone Oh rapaz Ah é a van aqui ó Bele Bele Hora de trabalhar Esse é o fim da linha Ué Tocou na água já era? Porra drone Eta Vai subir ali chumbo Vai subir ali chumbo Vai subir ali chumbo Ficando raro Nossa O cara até morreu Vê o corpo É O cara até morreu Vê o corpo É Selfie é comigo mesmo Ahahahah Oh Deus Haha Cadê a? Onde é que abre? Não precisa achar a chave Lá vamos nós Ah lá véi esse drone é muito foda mano Ah Não está Ah 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 Ele não ataca Que porra é essa? Que porra, que deu Ah, ele é osso, o drone não ataca Ai 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 Acho que tem um cara ali Se eu der a volta Porra aqui Ah Acho que eu fiz merda Ah Caramba Eu não vi ele Embaixo Ah Não vi Venha, 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 venha Isso, olha a paisagem, que bonitinha a paisagem Olha, olha a paisagem Ele olhou pra mim e não me viu Ah Essas pancadas são fortes Bicho Aí eu venho pra cá Tá legal Usa o drone, por causa da distância Tá legal O dronezinho é rapidinho Tá, tá saindo de área E aí E aí Cade Ops... Come on! Oh! Ah! 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 toma é isso é fácil isso aqui qual o nome desse cara ele foi guarda-cosse da família do político influente foi agora tá indo para o hospital tá trabalhando aqui e agora tá indo para o hospital ladronezinho beleza vamos nessa Safe. Uma vanchinha de munição anti-tanks e não vai se divertir de nenhuma forma. Use esse canal só para repassar informações. Tenho que me concentrar. Voz do Geraldo terrível. Cadê tio? Controle. Perdi o alvo de vista. Câmbio. Perdemos o alvo de vista. Perderam. Sua carga está no local de entrega. Se me lembro bem, agora você iria me dizer onde comprar suprimentos para bombas. Tá, tá, beleza. Vou marcar o local para você. É mais fácil assim. Tá, obrigado. Ah, e eu deixei com a Kony um brinde de agradecimento para você. Posso mandar mais, se você quiser continuar os serviços. Vou lembrar disso. É claro que eu quero mais serviço. Brindezinho, rapaz. Quem é que não gosta de brindezinho, rapaz? Olha aí. Obrigado. Combina até comigo com o personagem, né? Caminotão, né? Quem foi? Isso. Ei! Ah, amiguit! Olá. Tudo certo, Aiden? Minha colega deixou uma coisa pra você. Toma. Se estiver procurando equipamentos, armas, dinheiro, disfarces, o que for, meus camaradas e eu podemos trocar por uns favores. Beleza. Demoro. Bloqueando melhoria. Hum. Caraca. Conclua missão de existência para os contratos de Jackson. Certas missões concedem melhorias para o Aiden. Melhorias concluem missões de existência para obter armas hackers avançadas e melhorias de dispositivos que aparecem no menu de melhorias. Mudando sua composição. Pode mudar sua composição. Você pode ficar com qualquer arma obtida em missões de resistência. Vamos ver como é que é essa... Eu sempre aperto o botão errado. Ele é botão errado. Missões da resistência. Vamos fazer as missões da resistência. Vamos lá, travar armas. Vamos lá, fale com o colher. Hum. Isso aqui parece muito doido. Adiciona o modo torreta na automática em que atordou inimigos humanos. Ó, senhor. Desativou o robôs temporariamente. Outra, vazar, mas é claro, olha. Sônica que atordou. Que isso, jovem. Aiden. Vamos ver, tá. Vamos colocar aqui. Punição de choque. NL, gente, é não letal, beleza? Pega o robôs, né? É tipo um rifle. É um rifle de assalto poderoso, tá vendo? Não letal com guarda-mão ventilado. Ou seja, NL não letal. Vamos editar a arma. Será que eu tenho uma cor? Adotei. Vou colocar aqui na missão concluída. Beleza. Ok. Essa aqui deve ser as... As missões, né? Cadê as missões? Ah, tá aqui, ó. Vamos estrear aqui. Qualquer uma. Tá bom. Cadê vai marcar no mapa? Não marcou no mapa. A moda antiga. Que carro bonito. Ah, não. Esse carro aqui comigo. A CUNY falou que você pegou o meu pacote. Toma localização do... Ahm... Shopping Center que você queria. Muito obrigado. Oh, rapidão. Acho que aqui é o mais rápido do jogo. Uh! Não, não é bateu de naero, né? E aí? Como vai, compadre? E aí, maldia? E aí? E aí, irmã? Tudo em riba? A CUNY disse que você podia aparecer. Tá afim de ganhar um pouco de cripto? Deixa eu adivinhar. Mais entregas de armas, não é? Eu não vendo só armas, Pierce. Tem que diversificar. Meus clientes querem queijos chiques, bons vinhos. E acima de tudo, querem grandes fogos de artifício. Hoje é dia de Guy Fawkes, por acaso? Melhor ainda. É o festival do barco do dragão. E não tem jeito melhor de encerrar um festival do que fazendo um verdadeiro estouro. Você conhece bem sua clientela. O problema é que o clã Kelly decidiu se enfiar no mercado. Tomaram conta de Chinatown, roubaram meu carregamento e o pior de tudo, estão roubando meus clientes antes deles me pagarem. Você quer que eu roube sua carga de volta? Não, eu quero eliminar a concorrência totalmente. Vai até a toca deles, acende os fogos para atrair os capangas e bum! Bum é você quebrando a cara deles. É entendido. Faz sentido. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos lá. Tchau, tchau. E aí? Pô, cara, eu arranjo qualquer coisa. Até as paradas bizarras, se você quiser. Você curte as paradas bizarras, Pierce? Deixa pra lá. Acho que tu... Cê acha? Sei lá, Soufoque. Tem um dragão holográfico gigante em cima da sua cabela? Então cê tá em Chinatown. Entra lá na base dos Kelly, sendo fogo nos rojões. Olha os caras, véi. Vende o PC na rua. Caralho, mano. Bane no sistema, hackei carros, blá, 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 blá. Derrubem a fonte de poder. É bem da hora isso aqui, véi. Tem muito mais que fazer. Idiota é o que não... O que foi essa? Aparece. A gente sabe que você tá aí. Não tem ninguém aqui, não. Ai, ele não vai nem achar, o véi. Oh! Você bateu no Adam Pearce, rapaz. Ups. Ah, é mulher. Oh, quebrou a unha. Que espalha, acho desgraçado. Caralho, deve ter fugido. Ninguém aqui, prosseguindo. Ah, o que foi isso? Não se mexe, não! Não se mexe. Você parece que vai ficar parado. Caraca, véi. Que que isso... Nossa, que atrocidade é essa aqui, maluca? Ei, mirar. Toma. Alma. Alma. Ó, que arminha gostosa de atirar, véi. Quem que tá atirando em mim? Aquele ali é o terminal de controle. Não tem um jeito melhor de atrair os Kelly's, não? Tipo o quê? Convite sem papel chique? Não estressa a cabecinha, Percy. A gente vai explodir a carga deles e eles vão aparecer rapidinho. Eu acho que apertei o botão errado. Pronto. Os caras são loucos, mano. Os caras são loucos, mano. Nossa, que coisa mais linda! Parece até quatro de julho, não parece? Tá funcionando. Os Kelly estão vindo. Maravilha. Boa caçada, pistoleiro. Pistoleiro? Merda, a chefia não mordeu a esca. Novo plano, dá uma hackeada. Dar uma hackeada? Sei lá, o senhor super hacker aqui é você. Procura outro hub e começa a pagar os arquivos. Você quem manja disso? Chama a atenção deles. Dá pra parar de inventar apelidos? É não lá de fora? Como é que a arma arrom é essa? Vai, tio. Para de drama. O cara tem que ajeitar ali. Tá bom. Vamos tentar apagar o sistema. Eu estou sob fogo. Fogo, rapaz. Isso é tipo bala. Tô levando. Tô levando. Tá funcionando. Achou outro treco. A manhã é muito doido. Caraca, mano. Dá uma porta, eu... Não deixa ninguém terminar a frase. Olha lá, galera. Eita, pega. Continua assim, cangaceiro. Você tá atraindo as armas pesadas. Que cangaceiro, Tiago? É isso. Bicho é bobo. Bicho é bruto, maluco. Puta merda. Puta merda. Tá mal do meu pai, não, rapaz. Sai daí, tia. Sai daí que o bicho vai pegar. Sai daí. Sai daí. Sai daqui. Não vou... Vou tirar de verdade, né? Tem um peso pesado no local. É a chufinha. Dá um jeito nisso que o esquema em Chinatown vai pelos ares. Minha aranha vai se ferrar. Alvo derrubado. Boa, agora só me dá aí, rapidinho. Vamos derrubar tudo. Vamos embora galera. Vamos vazar, vamos vazar. Vamos vazar. Dá um vazar. Fazer o que? Eu vendo por atacado? Você me fez um favorzão, Pierce. Eu vou mandar sua recompensa e, de quebra, dar um descontão na próxima compra da Coini. Prazer em fazer negócios. Te vejo por aí no sertão, cangaceiro. Cangaceiro. Então, cangaceiro. Que isso, minha tia? Olha! Olha! Ai, mano.